Música A Receita da Semana é um dos quadros mais aguardados pelos telespectadores do Rio Grande Rural. E a cada semana a gente traz uma resgatada especialmente do meio rural. E por muitos anos um jornalista marcou a história desse quadro, levando aos telespectadores um pouco da culinária gaúcha. E hoje ele está de volta como convidado especial. Hoje num programa especial do Rio Grande Rural nós temos também um convidado especial no quadro Receitas. Rogério Antunes, o nosso colega por um longo tempo, veio com a gente fazer mais uma receitinha, né Rogério? Pois é. Conversar um pouquinho sobre a tua história aqui no programa. Afinal são mil edições do Rio Grande Rural, quase 20 anos no ar. É, e esse quadro de Receitas que nós começamos a criar em 99 foi uma construção, como conversávamos há pouco. Foi aos poucos sendo construído pela reportagem, pelo cinegrafista, por toda a equipe, pela produção, pela finalização do programa, os editores, para fazer um quadro que ficou muito forte no programa durante muito tempo. Que ainda continua, né? Que tem muita história para contar, né? Muita história para contar. Acho que o mais importante é que nesse tempo todo nós estamos mostrando a importância da agricultura familiar como fonte de alimentos, né? Para a mesa do consumidor. Afinal, 80% e 90% do alimento que chega na mesa é a produção da agricultura familiar. E o trabalho do Emater não é só no campo, só na produção do alimento, mas também no processamento. E eu acho que é por isso um pouco que o quadro Receitas tem tanto sucesso ao longo desses anos. E também mostra, no quadro de Receitas, a importância do trabalho, não só técnico na Emater, mas, como tu diz, o social, na promoção da família. Então, eu fiz, junto com a equipe, em torno de 850 receitas nessa história. Então, eu pude ter esse privilégio, né, Raquel, de conhecer muito da história da agricultura familiar e da Emater. E aqui, nessa propriedade, a gente veio visitar a família Rec em Linha, São Gotardo, interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na casa da Adriana e do Marco Rec. E aqui, nesta propriedade, nós fizemos há cinco anos atrás, cinco anos, uma receita que no YouTube hoje tem mais de 430 mil visualizações. É uma receita que mostra um pouquinho da realidade da agricultura familiar e o que ela pode oferecer, com o Tuguesa Raquel, para a agricultura crescer e tornar um trabalho na agricultura fonte de renda. É isso aí, Rogério. Então, vamos conversar um pouquinho com a Adriana também, ainda hoje? Podemos conversar hoje, mas vamos ver como é que foi há cinco anos atrás. Eu acho que o começo dessa reportagem que levou a receita. A Adriana fez uma cuca, cuca alemã. Bem legal. Vamos ver como é que foi a reportagem e o que a gente mostrou naquela época. Vamos ver. Esta é a localidade de São Gotardo, no interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde a Adriana Rec vive com a sua família nesta propriedade rural. Os Rec pertencem à cooperativa de produtores da agricultura familiar, responsável pela venda das frutas e verduras que eles produzem para a merenda escolar do município. A Adriana resolveu dar um passo a mais nos seus afazeres diários. Ao sair da sua casa, a agricultora anda pouco, já que em poucos metros, ela chega neste prédio com toda a infraestrutura necessária. Aqui, ela se prepara com todo o cuidado para a rotina de trabalho na sua agroindústria de panificação, que ela batizou com o nome de Bolos e Companhia. E essa agroindústria surgiu em 2010, depois de um ano, em 2009, que a Adriana fazia parte da cooperativa de agricultores familiares, da merenda escolar. E essa agroindústria foi construída com recursos do Plonato para buscar, né? Isso. Mas como é que surgiu essa história, essa ideia de ter agroindústria? Como é que foi? Nossa, eu ia ajudar meu marido a carregar os caminhões para entregar nos colégios. Ah, o que produziu, entregar para grandes colégios. Ah, isso. As frutas e as verduras no início. E aí eu resolvi, comecei fazendo bolinho inglês. E aí depois comecei com pão de cachorro quente e as cucas. E desde então, nesse tempo todo que vem acontecendo, o que melhorou na tua vida trabalhando aqui na agroindústria? Nossa, eu acho que um pouco a independência da mulher. E eu gosto bastante de fazer esses produtos, né? Gosto de trabalhar na agroindústria. E tu te realizou também nesse trabalho, né? Com certeza. E qual é o futuro que tu pensa para a tua propriedade, para o teu trabalho como na agroindústria? É a possibilidade de aumentar sempre mais o trabalho? Ah, sim, com certeza. De ter mais vendas, né? De procurar outros mercados. E hoje esse trabalho na agroindústria está representando um ganho importante para a tua família? O que é que melhorou também a agenda da tua família? Melhorou, com certeza. O que é que teu esposo diz aí? Ah, ele também me ajuda. Ajuda a fazer, ele vem me ajudar. E ele faz as entregas também? Daí, não. Do produto ele leva até a cooperativa e da cooperativa é um outro caminhão que faz a entrega. É, essa é a ideia. Abigail, por favor, Abigail, é uma extensionista da Emater e acompanha todo esse trabalho aqui no município de Caxias, né? O que é que tu acha desse trabalho? Qual é teu sentimento em ver um trabalho desses? E onde é que a extensão rural, que é social, entra aí? Com certeza é uma grande oportunidade para o agricultor e para nós, Emater, estarmos também ajudando, incentivando e com certeza, assim, para o agricultor que está na propriedade, eu vejo como também uma forma de sucessão familiar do filho continuar aqui na propriedade. Ela tem o João, depois a gente vai ver o João, é um menino de sete anos, né? De sete anos, isso. E o João já manifestou interesse? Sim. E gosta do teu trabalho, né? Gosta, gosta. Passaram-se quatro anos, quase cinco, né, Rogério? Vamos ver como é que a dona Adriana está hoje? Uhum. A família Rec, a Adriana Rec, na frente da Agroindústria Bolos Companhia, pelo jeito nesses quatro anos, Muita coisa aconteceu, inclusive, com essa moça, meu nome? É verdade, Ana Laura. Tem quantos meses? Três meses, ela tem. Nós mostramos há pouco aquela matéria que fizemos contigo aqui na Agroindústria. Você estava começando o trabalho, tinha projetos para crescer, para empreender. O que representa esse tempo todo que passou? Melhorou a tua vida como família? Com certeza, né? Não é só... Esse não é o nosso único ganho, né? Mas, com certeza, eu tenho boa venda para os colégios. Hoje está vendendo mais para os colégios? Isso, mais para os colégios, é. E é mercado certo? Sim, com certeza. E eu me lembro que a gente fez na receita uma cuca, cuca alemã, que ficou muito famosa, né? E até hoje tu ainda faz essa cuca, né? Sim. Então vamos ver como é que se faz essa cuca. Para preparar 5 cucas de 700 gramas cada, são necessários 1 colher de chá de noz moscada, 70 gramas de fermento biológico, 1,3 kg de farinha de trigo fresca e 1,5 colher de sopa de sal. E para a farofa, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de chá de canela e 1 colher de sopa de margarina. E para o recheio, goiabada a gosto. Então primeiro nós vamos ter que misturar os ingredientes molhados. Então vamos pôr os ovos. Aí nós vamos pôr a água, o leite, o suco de laranja. Agora a gente começa a pôr o açúcar, o fermento, a nata, a banha, agora a noz moscada, o sal, agora nós podemos dar uma misturada nesses ingredientes. É uma receita bem prática, mas bem gostosa. Isso, mas bem gostosa, isso aí. A farinha agora, por último. Aí vamos colocando aos poucos, né, a farinha. E agora com a mão. A gente vê quando a massa está pronta, quando começa a fazer as bolhas, essas bolhas de ar, aí a massa já está pronta. Fica grudada nas mãos, mas isso é normal, porque ela é uma massa batida, ela é molinha mesmo. Agora nós vamos então informar a massa. A gente pode pôr a metade da forminha, porque ela vai crescer um pouco, né? Mais ou menos isso de massa. E aí a gente já pode rechear. Porque eu estou recheando com goiabada, é um produto que nós também temos, que a gente produz também. Aí dá para pôr uma meia colher do recheio, e aí dá uma empurradinha na massa, né? Para ficar bem recheada. Agora então estamos terminando de rechear. Agora ela vai crescer por uns 15, 20 minutinhos, e depois a gente vai pôr a farofa. Vamos fazer a farofa agora, Abigail. Então seria uma xícara de farinha, desculpa, uma de açúcar. Aí vamos pôr a canela, que seria mais ou menos isso, uma colherinha de chá de canela, e mais uma de margarina. Formando já as bolinhas, então a farofa está quase pronta. Aí nós já podemos, a cuca também já está crescida. Então nós já podemos colocar em cima da cuca. Para depois assar. Bom, agora vamos então colocar a cuca para assar. Eu tenho um forno industrial, mas dá para assar em casa, no forno convencional, a 180 graus por uma meia hora, mais ou menos. A Adriana, né, Mauro, ela continua aqui firme com a agroindústria dela, cada vez trabalhando mais, com assistência da Emater continuada. Ela participa de algum programa do Estado? Sim, a agroindústria, ela está inclusa no programa estadual da agroindústria familiar, e tem aí todos os benefícios, né, desse programa da Secretaria de Desenvolvimento Rural. E para encerrar essa receita e essa lembrança desses cinco anos, o programa Mio Especial, que lembra a importância das receitas, também está junto a família. Mais um integrante da família, a mãe da Adriana, a dona Maria Cirlei, que é avó e cuida tão bem da netinha, da Ana Laura, que enquanto a gente estava aqui, a avó pegou, levou a menina para casa, e ela dormiu. O que a senhora vê a família realizada trabalhando e crescendo com uma atividade na agroindústria familiar? Qual é o seu sentimento? Ah, tudo de bom, imagina, né? A gente só pensa por bem, né? E vê a família crescendo. Sim, vê a família crescendo. Então está aí, essa receita famosa que rendeu muitas visualizações no YouTube. Está aí, então, a participação do Rogério Antunes, mais conhecido como Rogerinho, que durante muitos anos abrilhantou esse quadro de receitas. É isso aí, muito obrigada, Rogério, pela participação. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Nós recebemos toda semana cartas de pessoas que nos assistem de todo o Brasil, Ellen. É, e é muito gratificante receber esse carinho do público de todo o Brasil que nos acompanha e nos manda mensagens, elogios, pedidos e sugestões. É verdade, é um verdadeiro presente à equipe do Rio Grande Rural ter a oportunidade de receber essas cartas. Separamos esta como exemplo que vem de Engenheiro Pedreira, Japeri, Rio de Janeiro. O Luiz Carlos de Lima mostra que assiste o nosso programa há muito tempo. Ele mesmo diz, Olá, equipe dinâmica do Rio Grande Rural Com cuidado vos escrevo letras da minha mão Vale lembrar que assisto o programa desde o tempo do jornalista José Mário Guedes Poxa, muito obrigada Luiz Carlos que bom saber que nos assiste há tanto tempo Pode deixar que a gente vai te mandar a receita que nos pediu Continue nos assistindo, viu? E se você que está nos assistindo também quer mandar um recado pra gente anote aí o endereço O endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150053 E o e-mail é rgrural arrobaemater.che.br Está terminando a edição especial do programa número 1000 Muito obrigada pela sua companhia toda semana e que venham os próximos mil programas E no encerramento do programa nós estaremos colocando as fotos dos nossos telespectadores que assistem o Rio Grande Rural Muito obrigado pela participação Tchau pessoal Tchau 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 Tchau